Minhas amigas, meus amigos, minha querida nação brasileira, o meu abraço. Vocês sabem o que vocês apresentaram para mim? Eu já era imortal, membro da Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira de Comunicação também, da Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros. Tudo deu um apelido para a gente de imortal. Então, eu era mais do que imortal. E aí vocês acrescentaram mais. Chefe de Estado, magistrado supremo da nação, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e administrador do país. Mas num momento histórico em que eu também tive o primeiro programa de governo, que já está lançado, é o Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Porque depois de 14 anos trabalhando no Projeto Amazônia, que é o Brasil que está começando agora, nós constatamos aquilo que é a coisa mais velha na face da Terra. Já dizia, eu não sei qual é o filósofo que diz, me parece que foi Sócrates, ou um dos alunos dele, que mudar o mundo é mudar a cabeça do homem que o habita. E nós constatamos nesta nossa empreitada agora com a nossa nação, a nossa pátria, que essa conclusão pedagógica é verdadeira. E então aí eu sou um peão pedagógico da nação, quebrando também um paradigma, um tabu. Peão pressupõe um analfabeto, pressupõe um sujeito musculoso, capaz de qualquer desforço físico. E eu sou professor. Nunca proferi nenhuma aula, mas agora tento ser. Porque a Constituição que nós escrevemos e que deu base para nós começarmos esta civilização nova alicerçada no Brasil, ela ainda não tem uma cópia de ela. Mas dizem os mestres do constitucionalismo, que depois dos Dez Mandamentos, é a Constituição mais profunda e mais abrangente que o mundo contemporâneo já produziu. Primeiro, você falava muito na Constituição americana, que eram os Dez Mandamentos, que foram adaptados lá. origem dada pela colonização americana, dos huguenotes que fugiram da perseguição religiosa na Inglaterra. E aí, é claro, a civilização saiu de dentro dos Dez Mandamentos, civilização americana. A nossa aqui não. A nossa aqui foi bem diferente. A nossa surgiu de degredados, bandidos, bandidos, aventureiros. Me parece que nenhuma pessoa de currículo recomendava. Até a minha descendência mesmo. O meu bisavô era judeu fugido, degredado pela Dona Maria Louca para a África, acusado de participar com Napoleão Bonaparte de uma eventual invasão da França a Portugal. Não que isso fosse verdade, mas os judeus, até agora mesmo, judeus é responsável por tudo que acontece com o terruí na face da terra. Sempre foi assim. Acontece que qualquer coisa lá era um judeu que planejava. E aí, não deu outro em Portugal. O meu bisavô veio para lá. E eu, então, sou descendente de judeu fugido. Por isso ele adotou no Brasil o sobrenome de Chaxin. E eu me orgulho muito disso. Muito mais do que o meu nome originário mesmo, que até é muito comprido. E aí, com essas origens, era natural que nós tivéssemos esse longo período histórico de uns matando os outros e todos roubando a terra. Ninguém nunca pensou que no dia 26 de abril de 1500 os descobridores portugueses tinham entregue a terra em posse para Deus. Frei Henrique de Coimbra, com a madeira da terra descoberto, fez um altar. Os índios cortaram a madeira para ele, construíam uma cruz e com a cruz ele escriturou a posse da terra descoberto para Deus. Mas bandido, ladrão, vagabundos de toda espécie que vinha para cá para encontrar ouro, achar ouro, achar diamantes, achar riqueza fácil, ninguém queria saber dessa história. Queriam saber onde é que estava a riqueza. E para isso matavam os índios, matavam uns aos outros. E aí aquele mais esperto ficava no povoadinho lá ou na hospedagem, mais próxima aos garimpos, esperando o garimpeiro chegar com ouro, com o diamante, matavam o garimpeiro lá e levavam. Até hoje assim, eu assisti muito isso no Mato Grosso, lá na região do norte. É muito isso, até o governador do Mato Grosso lá, que foi preso, estava emitido. Ainda, imagina, depois de 500 anos, ainda persistia a coisa. E por isso é que a espiritualidade agora nessa intervenção, que já estava no final, para encerrar ela, é tudo indicando que nós íamos ter um entreveiro de sangue. Isso não está ainda debelado. Aí nos aconselharam a primeiro propor a a extinção do karma histórico da nação. Aquilo que as escrituras sagradas chamam de pecado original. Quer dizer, então esse pecado original que nós temos na nossa base nacional de chegar aqui, só bandido, uns matando os outros para explorar a terra, que era de posse de Deus. Então, nós tínhamos de consertar isso. Então, depois da bandidagem, atrás de riquezas, aí vieram os exploradores da terra plantando café, cultivando a erva mate, e aí com os escravos. E os escravos não eram considerados gente. A própria igreja católica comandava a escravidão, porque dizia que ela era falada nas escrituras. E isso tudo, então, pesa. Segundo o entendimento da espiritualidade, que tem olhos por toda a parte, sensibilidade extraordinária, eles diziam primeiro tendo acertar isso, para depois acertar o caminho. Então, foi feito. Amanhã vence o prazo. Amanhã. A partir disso, então, se houver sangue, as nossas mãos estarão limpas. E, para isso, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser presidente da república. Nunca imaginei ser presidente do meu bairro, do meu condomínio. Nunca imaginei coisa disso. Nunca quis essas coisas. E, de repente, eu sou o presidente e, para piorar ainda, o presidente constituinte do Brasil. E, para piorar ainda mais, o Brasil, a mega potência do mundo. Um patrimônio de 243 trilhões de dólares para ser empreendido. E, base de emissão de 985 trilhões. Imagine a situação que vocês me criaram. E, depois de tudo isso, eu ainda tenho de vir aqui. Professor. É, professor, porque o que eu vou falar aqui é pura pedagogia. O livro que nós vamos usar hoje. Livro didático. E é didático mesmo. A nossa constituição é usada em cursos de doutorados lá fora como livro didático. Sob o argumento dos docentes de que, depois dos dez mandamentos, é a constituição mais profunda e abrangente que a humanidade produziu. E só podia ser isso. Porque ninguém sabe do que aconteceu nos bastidores da constituição. Lá bem atrás, lá bem atrás, estou eu, que fui designado pelas forças armadas para ajudar a escrever a constituição. Quando não viam, estavam vendo que não ia sair de constituição nenhuma lá. E não ia mesmo. Desde quando Juruna, Beto Mendes, Agnaldo Timóteo, tudo brasileiros muito queridos, muito dignos, mas não para escrever isso daqui. E aí, a chamada linha dura das forças armadas chamou o doutor Ulisses e deu ultimado para ele. Ou você aceita que as forças armadas te ajudem a escrever a constituição do Brasil. Ou nós vamos voltar para o poder e isso vai acontecer imediato, porque senão vocês vão levar o Brasil para uma guerra civil. E nós não podemos admitir isso. E aí, doutor Ulisses, imediatamente, um estadista, que se estivesse vivo, hoje o Brasil não estava assim. Aceitou imediato. E aí, eles indicaram quem ia ajudar ele a escrever a constituição. E me indicaram eu. Eu era chamado pelo general Goberio Coisa. E aí eu estava desempenhando as minhas funções em Curitiba. camuflado lá como assessor especial do governador, da Assembleia Legislativa. Enfim, fazendo aqueles trabalhos que nós, da área de inteligência, nós sempre fazíamos. fazíamos naquela época. Entrava de funcionário, dentro do poder. E ali, tanto controlava as coisas que precisavam ser controladas, como também ajudavam eles a pensar com um pouco mais de conhecimento e de informação sobre a vida civilizada. E aí, doutor Ulisses me procurou o recado. Mas eu já tinha recebido o telefone dizendo que eles tinham me indicado. E os militares não eram ditadores, mas eles costumavam dizer e estava dito. E eu tinha me acostumado também com eles, eles dizerem para mim, olha, a tua missão é essa. E eu fazia. E aí eles tinham telefonado, eu estava já esperando o doutor Ulisses. E aí começamos, então, a tarefa. Aqui. No fundo, no fundo mesmo, este livrinho praticamente fui eu que escrevi. Porque eu decorei ele de tanto ler para fazer a sistematização, fazer a disposição lógica. Porque constituição não é código de aplicação dispositiva. Ou seja, o código de aplicação dispositivo é aquele que o juiz dá a sentença aplicando a lei. Se é no processo penal, então essa sentença ela emerge da acusação que o Ministério Público faz. Essa acusação do Ministério Público tem de ter o alicerce constitucional. Esse alicerce constitucional está aqui, nos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º. Então aqui está. Diziam, inclusive, que era muito direito e garantia profissional até eu acho que não. Então a denúncia sai do Código de Processo Penal. Mas daí ela tem de ter caracterização penal no Código Penal e ela tem de ter fundamentação constitucional. Isso não precisa o promotor dizer porque ele citando o artigo do Código Penal e a fundamentação no Código de Processo Penal, automaticamente está implícita as garantias e deveres aqui do artigo 5º da Constituição. Então o que está havendo aí, por exemplo, que agora nós estamos dando esta aula de... Não é de direito constitucional. Direito constitucional é coisa de idiota. Não existe direito constitucional como ciência. Existe direito constitucional como literatura jurídica. O constitucionalismo é que é a doutrina da vida civilizada organizada por Estado, operada pelo direito e consolidada pela justiça. Foi Moisés que disse que recebeu isso de Deus. Tenha ele recebido de Deus ou tenha saído da cabeça dele, não importa. O que importa é que a inteligência humana não superou essa fórmula. Nós estamos bem adiantadinhos em desenvolvimento intelectual e de ciência. Chegamos já até Marte, mas não superamos essa fórmula de Moisés de nós nos organizar para realizar a nossa única finalidade na criação. Que é procriar, sobreviver e raciocinar. Quer dizer, Deus nos gera aqui com essa única finalidade. Não temos outra. É procriar, sobreviver e raciocinar. As outras espécies biológicas, nós as consideramos atrasadas porque elas só procriam e sobrevivem. Então, elas permanecem geradas, preservadas e consolidadas pela natureza. Nós, os seres humanos, não. Nós fomos gerados pela natureza. E aí, na medida em que começamos a usar o nosso cérebro mais do que as outras espécies viventes, nós nos apartamos da nossa originalidade divina que está na criação e rege todo o sistema biológico solar. E passamos a ser produto da nossa própria história. Isto quer dizer o seguinte. Nós passamos a ser gerados pelo que nós pensamos. E como nós não pensamos nada acerca de Deus, porque tudo que dizem aí sobre Deus é tudo imaginativismo, é interpretação errada das grandes escolas iniciáticas que os alienígenas ofereceram para a humanidade. Isso começando lá em Hermes Trismegisto, em Merquisedeque, Abrão, depois eram os faraós egípcios, aí vem as grandes escolas da Grécia com Sócrates, Moisés, Jesus, Gautama e por aí afora todos os alienígenas que encarnam aqui justamente para fazer isso. E isso dá um impulso novo de desenvolvimento intelecto-espiritual. Intelecto quer dizer fusão da mente com o espírito. Fundido essas duas potências da espécie humana, dá então o psiquismo espiritual humano, que só existe em nossa espécie, nas outras não. Esse psiquismo espiritual humano é que daí nos apartou da natureza e nos fez então produtos da nossa própria história. Então é muito fácil para você ser um agente de inteligência. É só você ter o domínio da história da criatura humana. Mas esse domínio tem de começar lá, na gênese mais profunda, mais remoto da espécie. Então você ir conhecendo as modificações da cabeça da espécie humana aqui. E ir tendo domínio dela. Porque o que é serviço de inteligência? Serviço de inteligência é você saber lidar com a cabeça de uma nação da humanidade inteira. Senão não é serviço de inteligência, é serviço de informação, que é outra coisa. A informação é a fofocagem da vida. A inteligência não. A inteligência é o diagnóstico clínico da vida civilizada. O agente de inteligência, o cientista de inteligência, ele coloca a civilização. Isso é, a nação, o país que está passando por dificuldades. Ele coloca isso como, o psicanalista coloca o doente no divã e ali ele faz o diagnóstico. Ele localiza as doenças ou a doença. Aí estabelece a receita e a medicação. E aí a fórmula de tratamento. Isso é serviço de inteligência. Feito isso, então daí é passado para os governos, para as forças armadas e para os serviços de informação. Esse é o mundo cibernético que nós estamos adentrando ele agora. Mas eu já vivi isso desde a década de 69, quando nós saímos para o campo do trabalho para destruir a cortina de ferro, a Guerra Fria e a União Soviética. Acabamos a tarefa em 91, quando se acabou a União Soviética. E aí então, em 1988, ainda nós estávamos trabalhando na guerra de inteligência para a desmontagem da União Soviética. Eu fui convocado então pelas forças armadas para ajudar a escrever este livro. E aí, é claro que eu não poderia ter a pretensão de escrever a Constituição do meu país. Já imaginou o que é isso aí? Então eu apelei para as minhas origens e não faltou apoio. imediatamente a gente teve. Quem sabia disso era só a velha guarda da Constituinte. Porque, por recomendação do professor, do doutor Ulisses e do professor, do professor... Fugiu o nome dele agora. Eles diziam... Isso não interessa para nós contar aí. Nem eles vão entender nada. E daí vão dizer que estão escrevendo uma Constituição para o Brasil. E, de fato, não entendem nada mesmo. Mas agora, hoje, tenho de contar. E aí... Em 2004, finalzinho de 2004, eu tive de vir para Brasília para ajudar... Podia para ajudar, não. Para evitar o golpe que o Lula tinha caído, manobrado pelo Sarney. É assim, manobrado pelo Sarney. Por sinal, hoje entreguei o Sarney para a Polícia Federal. E... Ele não ia acabar o mandato dele. E aquilo ia dar uma guerra civil. Que dizia... Os generais... Sabemos como começa. Não vamos saber como termina. Porque o Lula tinha a chave do cofre. E todos os países, naquela época, tinham outra mentalidade. Achavam que... Era conveniente dividirem o Brasil. E uma guerra civil, eles fariam isso. E esse foi o momento da Constituição nossa. Então, aí... O Livrinho, agora... E está havendo... Inclusive, eu não tenho participação de rede nenhuma. Não participo de redes. Não participo de comitês. Não participo de grupos. De coisa nenhuma. Não é que eu não goste disso. Eu gosto. É o povo brasileiro no poder. E eu sou o povo. Então, eu sou todas essas coisas. Eu não preciso participar. Com presença física. Eu participo pela minha investidura. Eu não sou mandatário do povo. Eu sou instituído pelo povo. Presidente e constituinte do Brasil. Isso quer dizer... Eu não tenho limites. As instituições, no momento em que a nação institui o presidente da república. É porque elas não existem mais. Mas, para que o presidente constituinte não fique absoluto, então, a Constituição aqui estabelece, no artigo 102, o Supremo Tribunal Federal como o limite do povo no poder. Ou seja... Por isso é que o Supremo hoje tem um departamento que eles criaram lá dentro, especialmente para o presidente constituinte do Brasil. Inclusive, uma equipe muito seleta cuidando desse departamento ou desse arquivo. Então, tudo aquilo que eu coloco hoje no canteiro de obras de construção da nossa pátria, da civilização que nós queremos, tem de passar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, fica arquivada lá a cópia, se estiver dentro da Constituição. Se exceder da Constituição, o Supremo me devolve, dizendo que não arquivo. Até agora não aconteceu nada disso. Está tudo arquivadinho lá. Porque não é possível que eu que escrevi o livro não saiba ler ele. Não saiba os limites que eu coloquei aqui dentro. Agora, eu nunca imaginei que esses limites fossem para mim mesmo. Mas, vocês me colocaram, como dizia o velho meu pai, nessa enrascada. E agora, só me resta esporear o burro. E... Vamos começar aqui pelo preâmbulo. Eu sempre digo para vocês que a Constituição nossa é espiritualista religiosa. Claro, se ela nasce do constitucionalismo, da escola da tragédia do homem, oferecida por Moisés, ela só pode ser espiritualista religiosa. Porque a civilização que a escola da tragédia do homem, oferecida por Moisés, estabelece no mundo, é espiritualista religiosa. E o povo judeu está aí provando isso. Espiritualista religiosa, operada. Ou seja, a civilização espiritualista religiosa, que opera a finalidade da criatura humana na Terra, de procriar, sobreviver e raciocinar pela família. Da família, então, se estabelece a sociedade. Da sociedade, pelas atividades de sobrevivência e raciocínio, se gera a nação. E, então, está constituída a vida civilizada. Então, a espiritualidade dela está aqui no preâmbulo. Onde está dito aqui que, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica dos controvérsos, promulgamos. Promulgamos. Eu estava fora de isto aqui. Isto aqui são os constituintes da Assembleia Nacional Constituinte. Estão dizendo aqui. Eles promulgaram esta constituição sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus. Então, isto aqui, na inteligência jurídica, na inteligência sociológica, na inteligência teológica. Isto aqui quer dizer um livro espiritualista. Invocou a proteção de Deus espiritualista. e aí é uma civilização de ferro porque Deus é aquilo que cada pessoa imaginar que ele seja. E ele não está presente para ninguém. Então, aquilo que a pessoa imaginar, para ele, é Deus. E aí vem a figura, então, do diabo, saído de Deus. Porque se a pessoa imagina para ele um Deus perverso, como é o caso que nós temos aí? O Jair Bolsonaro, o Deus dele, é um Deus terrível. E ele adora ser Deus. É um Deus que já matou mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 11 milhões de compatriotas dele. Matando hoje 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. Ladrão do país. Destruidor da pátria. Mas ele tem um Deus aí. Todo mundo vê, ele foi para os Estados Unidos lá, fizeram uma reunião lá de pastores para abençoar ele. Então, tem um Deus. E Deus é isso que ele planeja. Mas, tem um nome que a doutrina cristã dá. Diabo. Sim. O Deus de Bolsonaro é Diabo. O nome que está dito nas escrituras sagradas. Para nós cientistas, é a psicose maligna. Que é uma fusão da índole perversa com a espiritualidade desajustada que está presente na vida humana. Aí, ela sendo espiritualista, ela tinha de ser religiosa. E, então, a religiosidade da civilização brasileira assegurada na nossa Constituição está aqui no artigo 19. É vedada a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, recusar os documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre eles. Mas, o primeiro aqui. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou alianças. Isto aqui, se Jair Bolsonaro, o Deus que ele imagina para ele não fosse o Diabo, ele não tinha enganado? 57 milhões de compatriotas, depois de ter matado mais de 11 milhões deles. Se dizendo católico e a esposa evangélica. E aí, para complementar, o que o Diabo faz isso mesmo? Foi para Israel, botou gorrinho de judeu na cabeça e foi se lamentar no Muro das Lamentações. Não sabia o Pascoalho que estava dando um chute no nariz dos judeus. Era um local sagrado só para judeus. E entrou ali um sujeito que o Deus dele é o Diabo, não é o Deus de Moisés. O Deus de Moisés é o que está aqui na Constituição. Está aqui. Então, aqui. No artigo 19, inciso 1. O Estado religioso. Aí, dentro do Estado religioso, o que o brasileiro tem de ser? O brasileiro tem de ter soberania de consciência. Isto é, o brasileiro é o Deus de si mesmo. O brasileiro é o primeiro juiz de si mesmo. O brasileiro é o primeiro promotor de si mesmo. O brasileiro é o Deus do mundo dele. Como Jesus disse para os fariseus. Deus, olhando para o homem, disse Sois deuses. Sim. E a nossa Constituição estabelece isso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Está aqui. E hoje vou escrever isso. E agora eu tento estar explicando para vocês. E o pior de tudo, o magistrado supremo da nação. Não posso mentir. Não posso ser um falso professor. Eu tenho de vir aqui com a Constituição que eu escrevi porque eu sabia escrever ela. E se eu sabia escrever ela é porque eu sabia explicar ela. E se eu sei explicar ela é porque eu sei transformar ela numa civilização. e aí vocês me colocaram como o primeiro peão da nação para fazer isso. Então, explicada a base, ou seja, a pedra angular da civilização espiritualista religiosa brasileira. Aí nós temos então de alicerçar o poder. o poder constituinte então está aqui. Veja, é uma constituição espiritualista religiosa que institui a soberania de consciência como base da intelectualidade. aí feito isso nós temos o cidadão. O que é o cidadão? O cidadão é o composto de nação, território e soberania. Estes três elementos aqui que é a base do constitucionalismo de mulheres. Estes três elementos aqui juntos formam o poder constituinte. Nação, território e soberania. O Brasil é uma nação que nasceu no dia 19 de abril de 1648 no Monte Guararapes. Quando os colonos expulsaram daqui os holandeses, os espanhóis e todos os que estavam aqui querendo se apossar da terra. Onde nós tivemos daí os grandes generais. Enrique Dias, o índio camarão e os demais. De hoje devem estar com muita vergonha desses generais que estão fazendo continuidade para Bolsonaro. E aí no dia 7 de setembro então, daí tinha a nação, o território brasileiro e no dia 7 de setembro então aí deram um grito na beira do Ipiranga e o mundo tudo disse que o Brasil era soberano. dependência feita no grito foi só essa, mas foi. E aí então, esses três elementos daí na Constituição ele se materializa aqui no cidadão. O cidadão, quando nós fizemos aqui o artigo primeiro, então um detalhe escrito aqui a cidadania nós tínhamos colocado poder constituinte, mas não ficava bem, não falava aquilo. Daí os nossos monstros sagrados do constitucionalismo que nós amparavam disseram para nós e daí nós verificamos na ciência que era aquilo mesmo que poder constituinte e cidadania diz a mesma coisa. Então aí nós mudamos de poder constituinte para cidadania. E aí a cidadania quer dizer o poder constituinte que ficou preservado no poder constitucional. Então o poder constituinte é o cidadão aqui. Todos os membros da nação que possuem um título de eleitor. Então esse é o cidadão. Aquele que não tem título de eleitor não é cidadão. Esse é uma pessoa civil. o dia que ele recebe um título de eleitor aí ele passa a ser membro do poder constituinte. Na última eleição que saiu aí a justiça eleitoral deu o volume do poder constituinte brasileiro de 147 milhões de constituintes. aí como a civilização brasileira é espiritualista religiosa ela não poderia ficar ao encargo do Estado ou ao inteiro encargo do Estado. Aí o que a nossa Constituição estabelece? Ela preserva o poder constituinte no poder constitucional. aqui no artigo primeiro parágrafo único todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então quando eu exerço o poder constitucional eu estou representado pelo meu mandatário eleito em sufragio universal e secreto. Quando ele traz o mandato que eu autoriei a ele aí eu emerjo dessa traição em poder constituinte e exerço diretamente o poder. Aí cessa o poder constitucional. Não cessa a Constituição porque o poder constituinte está preservado nela. Então eu emergi da da ruptura do Estado Democrático de Direito no mandato patentes do presidente comandante supremo das Forças Armadas. Então aí está o voto com a bala fazendo o alicerce supremo do Estado Democrático de Direito. Desalicerçado o Estado Democrático desse alicerce. Então daí emerge o cidadão o cidadão composto do voto e da bala. A bala nas mãos dos militares e o cidadão com o domínio da Constituição para recuperar o Estado Democrático de Direito. A Constituição ela nunca sofre a bala. Os abalos todos caem no Estado Democrático de Direito. Desalicerça ele da fusão do voto com a bala. No mandato de presidente da República aí emerge o povo em poder constituinte recuperando o Estado. para não ficar muito grande as aulas sempre que eu fui aluno ela não podia passar 45 minutos. Então não vamos passar agora vamos encerrar esta aqui e começar outra daqui a pouco porque eu tenho que esgotar este assunto aqui para vocês não ficarem mais cometendo essa vergonheira que estão fazendo. Deus abençoe.